A quinta conferência de saúde indígena é uma conferência bastante esperada pelos povos indígenas, exatamente por estarmos vivendo um novo momento da política, onde a CESAI assume um papel importante junto aos distritos, autônomo, e é o momento de estarmos avaliando o subsistema e o SUS. Então, para os povos indígenas é um momento de fortalecimento porque o controle social tem sido parte importante em toda a construção do processo. Então, a quinta conferência vem para consolidar a política de saúde indígena nesse país com a participação efetiva dos movimentos indígenas, dos povos indígenas, do controle social. Quinta Conferência Nacional de Saúde Indígena. Participe das etapas distrital e estadual. Saiba mais em saúde.gov.br barra 5 CNSI.